Amigos, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre o produto da queda do cabelo. Eu não vou passar o nome antes de testar. Então, eu fiz uma coisa. Eu passei o nome pra três amigas e elas vão testar comigo esse produto. Então, não adianta ficar, gente, mas eu tô indo amanhã. Não, não adianta. Eu não vou passar uma coisa que eu não sei se é legal, eu não sei se funciona. Então, minha primeira impressão. Toda vez que eu lavo o cabelo, cai um tufo assim de cabelo. Aí tem gente que fala, mas eu me responsabilizo. Gente, eu tive gente no meu direct que falou que usou o produto e não funcionou. E teve gente que falou que usou e funcionou. Então, deixa eu avaliar pra passar direitinho pra vocês. Então, eu lavei o cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar o cabelo que caiu pra fazer comparação. E aí, a impressão que eu tive foi. Eu lavei o cabelo, o cabelo, passei o condicionador. O cabelo ficou super duro. Duro. Então, mesmo passando o condicionador depois, eu achei que ele ficou, sabe, teso, duro, enfim. Então, eu tô guardando a amostra do meu cabelo que caiu. Vou lavar na segunda vez, vou guardar a amostra e na terceira. Ele me falou que na terceira melhorou. Então, se eu ver que na terceira já melhorou, eu já dou um parecer pra vocês. Combinado? E também vou conversando com as minhas amigas, o que tá acontecendo no cabelo delas e vou falando com vocês. Combinado? Eu nem publiquei o riso aí no dia que eu fui na loja, pra não dar muita ênfase com esse produto. Porque depois é assim, né? Se você fala uma coisa, não dá certo, o povo cai matando em cima de você. Eu tenho experiência já sobre isso. Então, só vou falar. Eu sou consumidora também, né? E também não quero que ninguém caia numa roubada. Não custa barato, custa caro. Então, pra que vocês vão gastar um dinheiro desse sem saber se a coisa funciona? Já gastei eu, né? Deixa uma só se ferrar, se tiver. Então, o pessoal tá perguntando o que eu tô fazendo em casa. Eu passei de nível na escola e hoje eu não tenho aula também. Então, eu vou buscar minha piquitita, abrir o teto pra secar o cabelo. E eu tô querendo ir pro parque. Juro, minha folga é meu parque, né? Olha como que eu seco o cabelo. Eu abro o teto, vidro, tudo. Dez minutos, meu cabelo tá seco. E com brilho, porque é sol, né? Tudo bom, meu amor? Dá pelo. Oi, gente. Eu falei pra gente, bye! Será que a gente tá me gravando? Ah, desculpa, não vi. Fala oi, tudo bem, pessoal? Eu tô aí. Ah, eu tô... Tá apaixonada. Você deve contar com todo mundo. A Zecadinha deve tá namorando. Eu também tô. Tô 25 anos apaixonada. Os moleques são dengoso. Vem pra cá, chuchuca linda. Os moleques são dengoso. Vai virar de ladinho Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vai virar de ladinho Levanta a perninha São dengoso Bora, filho Vai virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Vai perdendo o olhinho Vai virar de ladinho Levanta a perninha Descende, subindo Vem pra cá, tchutchuca linda 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Voltou Tá sujo o vidro Cheguei O lugar que eu mais amo no mundo É que hoje eu tô com muita saudade da minha família Tá pesado hoje Então eu venho aqui e fico de boa Ainda bem que eu tenho a piquitita, né? Bora Fico dietado, meu pai Quando tu põe a mão nisso, também põe Cheio de bactérias Assim, pura bactéria Tem muita mão, né? Pessoa que não vai no banheiro, não lava Aí você põe a mão lá e depois dá o ensino desse ganho Mostra, Vi Gente, a Vitória é louca por isso Quem quiser dar um presente pra ela, ó Pode dar isso aqui Viu, pai? Ela tá... Toca a musiquinha da mansão mal-assombrada Olha, toca a musiquinha da mansão mal-assombrada Gente, olha essas estátuas Que é daquela... Da entrada do brinquedo, né? 95 dólares Tem enfeite pra árvore, tem E aqui você pode fazer teu quadro, ó Você tira uma foto Bonitinho Aí você fica mal Ó lá Viu? Eu, hein? Eu, hein? Todo mundo fica na fila, ó Parece a Branca de Neve, é uma alegria É, a Vitória apareceu, é... Chegou nosso carrinho Ai, 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 ai Essa aventura... Ai, meu Deus Bora lá, filho É, Branca de Neve, é seu brinquedo, é seu brinquedo O que é? É, eu vou abraçar! O que é... O que é? O que é? É, eu vou tiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL